O Governo Federal vai dar o apoio necessário ao Governo do Estado de Minas para enfrentar a situação hídrica. É a primeira vez que nós estamos vendo a situação hídrica de Minas Gerais. A primeira vez foi nos apresentado um cenário, tanto de curto prazo quanto de médio prazo. O Governador apresentou uma série de ações, tanto de curto prazo, como também ações estruturais para aumentar o abastecimento no prazo de mais de 10 anos. De imediato foi detectado que essa obra, aumentando a vazão para o sistema do Rio Manso, pode ser executada já ao longo desse ano. Esse projeto ainda está em elaboração pela nova direção da Copasa, que assumiu há poucos dias. Então é por isso que nós não temos um valor ainda definido. Esse projeto, na verdade, vai representar um aditivo e um contrato de uma PPP que já existe, adaptando esse contrato que já existe para aumentar a vazão para esse reservatório. Nós não temos ainda todos os detalhes do projeto em termos de valor. Isso vai ser trabalhado agora entre as equipes técnicas do Governo Federal e do Governo Estadual. E a ideia é que a gente tenha esses detalhes já até o final de fevereiro, para aí o Governo Federal definir como pode ajudar, como pode auxiliar isso. Pode ser a inclusão dentre as obras do PAC, como já foi feito com projetos apresentados pelo Governo de São Paulo. Pode ser uma ação conjunta para viabilizar a execução desse investimento, tanto no que se refere a licenciamento, que depende do Governo Federal, e outras modalidades. Mas o projeto emergencial é aumentar a vazão para o sistema do Rio Manso, em cima de uma PPP que já existe. As equipes técnicas vão trabalhar agora para definir qual o valor e como o Governo Federal pode apoiar. O Governo Federal vai apoiar a realização dessa obra, que tudo indica pode ser concluída até o final do ano. O Governo Federal vai apoiar a realização da sociedade.